Oi, tudo bem com você? Sabe aquela mulher que sempre desejou fazer com que aquele alicrim dourado ficasse ali no chão, arriado, implorando, destruído por causa dela? Se você é esta mulher, se você tem esse desejo de fazer com que este alicrim dourado fique assim por você, no vídeo de hoje você vai descobrir quatro maneiras de derrubar um homem e fazer com que ele fique alucinado por você. É, é isso mesmo que você está escutando. Eu sou Nelma Albuquerque, eu sou psicanalista clínico, eu também sou especialista em relacionamento e comportamento masculino e hoje eu estou aqui para te ajudar a ter um relacionamento saudável. Mas antes, eu quero agradecer a sua presença de estar aqui comigo hoje e assistindo este meu vídeo. Muito obrigada de coração. Quero convidá-la também para fazer parte das minhas redes sociais. O link vai ficar aqui no primeiro comentário fixo. Também eu quero te convidar para fazer parte do canal 10 para a meia-noite. Para quem não sabe o que é 10 para a meia-noite, é um canal que eu tenho junto com o João Brabuquerque, no qual falamos sobre relacionamentos também. E eu tenho certeza que você vai amar fazer parte da nossa família lá, tá? Então vamos descobrir, chega de enrolação, vamos descobrir como você vai agir de agora em diante para que você coloque ele no devido lugar neste momento, né? Pelo qual o seu desejo faz parte no momento atual. A primeira coisa que você precisa entender para que isso funcione, você precisa alterar a sua vibração energética. Não tem como você fazer, querer fazer com que o outro implore, fazer com que o outro se transforme, fazer com que o outro corra atrás de você. Fique doidinho por você, se é você criatura que está doida por ele, procurando de qualquer forma que essa pessoa te encontre, sinta a sua falta, sinta a sua necessidade. Não, muda a sua frequência energética, muda a sua maneira de agir, muda a sua energia, porque quando você transformar a tua maneira de agir, quando você mudar a sua energia, o outro também vai sentir a sua energia, vai perceber que a sua energia está diferente, porque automaticamente a gente percebe a energia do outro, quando você não está bem contigo mesmo, quando você está naquele desespero, você não consegue mostrar uma outra personalidade, você não consegue ser firme nas suas decisões, você não consegue transparecer esse potencial que há dentro de você, essa capacidade que tem de conquistar, de dominar qualquer situação, pelo contrário, você só vai transparecer as suas inseguranças, os teus medos, e com isso o outro vai perceber e vai fugir de você, porque ninguém quer pessoas inseguras, ninguém quer pessoas fracas, ninguém quer pessoas com medo, com medo, as pessoas querem pessoas que sejam seguras, pessoas que tenham essa força, e você tem essa força, você só não está acreditando, você entrou no loop, naquele medo, naquele desespero, achando que tudo acabou, pelo fato dessa pessoa não fazer parte neste momento na tua vida, então calma, muda a tua energia, dá uma sossegada, respira, é a mesma coisa de uma dor de cabeça, ela vem, mas ela passa, toma um medicamento e fica tranquila, faça uma respiração, confia mais em você, olha no espelho, olha a tua capacidade, olha essa mulher que você é, e muda a tua visão sobre você, muda a sua energia. Outra coisa é que você não pode, de maneira alguma, fazer as coisas apenas para outra pessoa, você jamais, quando você começa a fazer as coisas para outra pessoa, eu estou querendo atacar só a outra pessoa, sabe? Eu vivo para outra pessoa, a outra pessoa não é essencial para você, você tem que viver, fazer as coisas, eu coloco aqui em vários vídeos meus, gente, a partir do momento que você tira a sua essência, a partir do momento que você faz as coisas para outra pessoa, perdeu, perdeu, você já não consegue mais ter domínio, ter equilíbrio de nada, qualquer ser humano vai sentir, olha assim, olha, ela está na minha mão, essa mulher faz tudo que eu desejo, eu convido ela, ela aceita, eu somo durante meses e quando eu reapareço no primeiro convite, ela aceita, sabe? Se você for postar alguma coisa nas suas redes sociais, posta para você, não para o outro, se você tiver que sair com as suas amigas, você vai sair porque você está sentindo aquela vontade, aquele desejo, eu quero sair hoje, eu quero curtir, eu quero viver a minha vida, saia para você, não para atingir o outro, por favor, você tem que aprender a viver para você, eu vejo muitas mulheres vivendo para atingir o outro, a partir do momento que você olhar para você, ver que você é essencial, não querer, não ter a necessidade, eu sempre falo que é a necessidade de ter um relacionamento, e eu vejo isso, inclusive, eu estou com um projeto de ficante a namorado, que é o meu novo curso, e eu vejo as mulheres dando em cima, gente, do meu co-produtor, e que isso, onde é que vai parar? O foco é o projeto, mas as pessoas vão no co-produtor, olha a necessidade, olha a carência, cuidado, assim vocês não conseguem construir um relacionamento bom, assim vocês não conseguem ter um relacionamento saudável, vamos mudar, é a mulher que precisa ser conquistada, é a mulher que precisa ser valorizada e está invertendo aqui o papel, sabe, outra coisa é que os seus esforços tem que mostrar para essa pessoa que os seus esforços foram insuficientes para conquistar você, quando essa pessoa reaparecer, te convidando para fazer qualquer coisa, você tem que deixar ele insistir mais, sabe, essa pessoa tem que mostrar para você que ela tem que batalhar, tipo assim, vamos sair hoje Maria, olha, eu posso estar o dia, eu já falei aqui em vários vídeos, hoje eu vou tornar falar para você, caso você não tenha assistido, caso você tenha pulado, marca para um outro dia, não aceita naquele dia que aquela pessoa está estipulando para você, domine você essa situação, sabe, mostra para essa pessoa que você não está ali o tempo todo para responder essa mensagem dele, tenha personalidade própria, não tenha este medo de achar que ele não vai te convidar mais, minha filha, ele já sumiu, ele já está, ele não está ali tão presente na tua vida, é menos um para te infernizar, é menos um para tirar o seu sossego, é menos um para tirar a tua paz, se não está te fazendo feliz, não vale a pena estar na tua vida, é assim que você tem que pensar, não esse medo, você está se contentando com um beijinho agradável, você está se contentando com um amacinho agradável, com uma palavra linda, hoje é linda e amanhã é um sumiço miserento, longe de você, o que é isso? Vamos olhar mais para você, sabe? Outra coisa é que você tem que ter, você sabe o que também? Paciência, que tudo nessa vida precisa de tempo, e talvez você não esteja esperando o tempo acontecer, talvez você esteja colocando os teus pezinhos pelas mãos, inclusive eu vejo até aqui nos vídeos, vai, fala logo, tu enrola demais, se não tem paciência para assistir um vídeo, para entender o que eu estou falando, a mensagem que eu estou passando, imagina que vai ter paciência para compreender e esperar que é preciso tempo para colher os resultados, é preciso tempo, sabedoria para amadurecer, inclusive quando você amadurece também os teus pensamentos, olha a verdade sobre aquela relação, você começa a compreender que aquela pessoa talvez não seja a pessoa ideal para você, você começa a prestar atenção nos atos, nas atitudes, a maneira pela qual ela vivia te tratando, como ela vivia te tratando, como você vivia aceitando as coisas, sabe, recebendo aquilo, você presta atenção, você pensa, poxa, por que eu aceitei tantas coisas, eu não sou merecedora daquilo não, eu mereço muito mais, com o tempo você vai percebendo que você é uma mulher valiosa, então dê tempo ao tempo, tenha paciência, seja inteligente, porque eu sei que você é inteligente, você só não está tendo paciência, e eu sei que de agora em diante você terá paciência e sabedoria, e eu espero que você haja assim, só assim você vai fazer com que este homem fica alucinado por você, eu sou Nelma Buquerque, grande beijo para você, amor e paz.